Hoje eu trouxe para vocês mais um microfone da Lens Go, dessa vez os Irmãos Gêmeos do DM1, que é o lapela que eu já fiz vídeo aqui para o canal, o link está na descrição. E por que Irmãos Gêmeos? Porque ele é um lapela duplo, segue os mesmos padrões do DM1 que eu já fiz vídeo aqui para o canal, mas aí você tem dois lapelas e não um. Também é um microfone de lapela universal, ou seja, você pode estar utilizando na sua câmera, como eu estou utilizando aqui agora, ou no seu smartphone, ou no seu gravador, na filmadora, onde você precisar, você pode estar utilizando aí esse lapela duplo. Os microfones da Lens Go são muito bons nessa questão de juntar uma boa qualidade de áudio e um ótimo custo-benefício e está ganhando o coração de todo mundo que está adquirindo um microfone deles, porque realmente eu estou tendo um ótimo feedback desses microfones aqui por parte de quem adquiriu. E, claro, você tem aí um ótimo áudio também para fazer uma pós-produção. Isso que eu percebi também editando o áudio gravador desses microfones aqui quando chegaram os microfones de teste da Lens Go. Então, realmente me surpreendeu bastante. E como eu disse para vocês, ele é um lapela duplo. Então, você tem esse aqui, no caso, e você também tem mais um aqui. Se você quisesse colocar mais uma pessoa aí falando para fazer uma entrevista, você poderia fazer com esse lapela duplo aqui sem problema nenhum. O LYM-DM1, ele segue a mesma qualidade de áudio do DM1, que é unitário, né? Só que esse aqui, no caso, seria um lapela duplo, né? E isso é muito bom para quem faz vídeo de entrevista, gosta de trazer convidados para os seus vlogs e tudo mais. E o legal dele é que ele é um microfone universal, né? Então, você pode estar utilizando no seu smartphone, você pode estar utilizando na sua câmera, que nem eu estou fazendo aqui, na filmadora, onde que você quiser, até mesmo no gravador, né? Mas o legal é realmente você estar utilizando no seu smartphone, na sua câmera, porque o áudio já vai embutido no vídeo e aí você não precisa ficar sincronizando o áudio depois na edição. Você já tem um arquivo basicamente pronto aí, áudio e vídeo juntos para você postar onde você quiser, né? Ou fazer a sua própria transmissão ao vivo, por que não, né? E eu estou utilizando aqui na câmera e eu vou também utilizar aqui no meu iPhone 7. Eu estou com o iPhone 7 e eu trago sempre o iPhone, gente, porque a maior parte das pessoas pergunta se dá para adaptar no cabo Lightning, né? Porque você não tem mais a portinha aqui P3, né? Você tem só o Lightning nos últimos iPhones, então dá sim. É só pegar o adaptador Lightning que provavelmente tem com o seu iPhone, né? Tem no seu iPhone e aí você pode adaptar. Mas caso você use Android, você pode usar direto, tá? Então, eu vou tirar aqui da câmera. Vou pedir para a Priscila tirar aqui da câmera para mim. O áudio que vocês estão escutando agora é o áudio da Euserri, tá? Na hora que vocês fizerem essa conversão de câmera para celular, se lembrem sempre de trocar aqui, ó. Voltando para fazer uma correção porque eu tinha esquecido o nome, mas é um interruptor, né? Que tem aqui na base e aí tem fone ou câmera e você gira a chave para a qual você vai utilizar. Isso aqui é muito importante caso você utilize esse lapela tanto no seu smartphone quanto na sua câmera. Sempre lembre de estar mudando aqui a chave quando você mudar de um smartphone para uma câmera e de uma câmera para um smartphone. Agora vamos voltar ao vídeo. Então, eu vou plugar agora aqui no celular. E começar a me gravar. Só um minutinho. Voltando o modo vídeo aqui. Pronto. Agora eu estou em modo vídeo e vocês já estão me escutando, ó. Esse aqui é o meu. A Priscila está com o dela ali. Som. Provavelmente vocês estão escutando bem aí também. E dá para vocês estarem fazendo vários tipos de entrevistas, vlogs e também live streams com esse tipo de sistema aqui, que é bem custo-benefício, né? Ele não é wireless, né? Ele tem um fio de mais ou menos 6 metros. Cada um dos lapelas. Mas ele funciona muito, muito bem. Para todo tipo de produção você pode estar utilizando, né? Mas realmente os 6 metros de cabo para mim é um diferencial. Porque lapela geralmente não tem um cabo tão grande assim. E esse aqui você tem aí uma distância legal para poder trabalhar. Beleza? Agora eu vou devolver ele para a câmera para a gente finalizar o review. Eu gosto desse tipo de produto porque ele é perfeito para você que está começando um novo projeto. Por exemplo, um podcast onde você quer gravar a voz do seu convidado e a sua voz. E não quer comprar dois microfones. Você pode comprar esse lapela dupla aqui para gravar as duas vozes, né? E está tudo aí na sua câmera, no seu smartphone, filmadora. Porque é universal, né? Então você pode utilizar em diferentes tipos de aparelho. Se você quer conhecer um pouquinho mais das especificações técnicas, eu estou deixando o link para esse produto na descrição. Também com a playlist de vídeos de microfones da Lens Go. Então se você não assistiu, clica lá para assistir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça também de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. E de seguir a gente nas nossas demais redes sociais. Facebook e Instagram. Da Oldview e da Emania, né? Tem que falar? Ela está usando o microfone, gente. Mas ela não sabe o que ela é para falar. Então está tudo certo.